Então vamos lá, quando for chamado esse CustomerNew, eu quero que ele abra a página para mim do cliente, por quê? O primeiro objeto que vai chamar ele, vamos voltar aqui para o CustomerPage, vai ser esse ContentPage aqui embaixo. Lembre-se que quando esse botão, esse ícone for pressionado, ele vai gerar um comando que vai pegar o meu objeto NewCustomerCommand. Esse meu objeto NewCustomerCommand, ele é justamente esse objeto aqui acima, NewCustomerCommand, beleza. E ele que gera uma função chamada CustomerNew, ok. Quando chamar essa função, então eu tenho que pegar a navegação e fazer a navegação, chamar aquela página para mim. Vocês já conhecem sobre a navegação. A navegação nós precisamos instanciar primeiro aqui em cima um objeto, deixa eu instanciar ele aqui. Essa função está no meio dos métodos, isso não é muito legal, vou deixar ela mais para baixo aqui. Não faz diferença, na verdade, nenhuma lá, é porque aqui, ó, nossas instâncias estão bem aqui. Vou deixar ela um pouquinho abaixo do construtor, pronto. É só porque não está muito bem organizado isso aqui. Então, aqui, ó, vamos instanciar um private NavigationServices, assim como nós já fizemos várias vezes nos outros módulos. Beleza. Instanciei ela, vem no meu construtor aqui e crio, aqui ó, minha NavigationServices. A partir daí eu já consigo, então, acessar os métodos dessa classe de navegação. Dentro dessa classe de navegação, nós vamos ter um método que se chama NavigationServices.Navigate. Navigate. Beleza. E aqui, eu vou, então, passar o nome, é o parâmetro que ele pede lá. Então, eu vou chamar de NewCustomerPage. Geralmente, a gente coloca o mesmo nome da página aqui, não é obrigatório, mas lá, quando eu for chamar ela, é. Então, eu costumo fazer isso para diminuir a quantidade de referência. Aqui, ele vai ficar com essa marcação virtual, falando que é interessante você deixar o método await para que ele execute somente uma vez e não dê erro. Ok, eu coloco aqui que ele é await, aí ele me força a colocar que a função seja assíncrona. Pronto, a coisa vai funcionar perfeitamente. Então, o que eu tenho que fazer é ir dentro da minha NavigationServices, vamos abrir ela aqui, ir lá nesse método Navigate e definir o que é esse parâmetro que eu passei. Então, vamos aqui em Navigation, cadê os serviços, NavigationServices. O método Navigate está aqui, e dentro dele nós vamos criar um case. falando que se ele chamar isso aqui, vamos voltar para o main, se ele chamar NewCustomerPage, pronto, é porque eu quero que ele chame a página NewCustomerPage. Isso nós já fizemos várias vezes. Pronto, tem que funcionar. Se não funcionar, é porque alguma referência, algo aí, deu errado. Pronto, aqui ele não está encontrando a minha NewCustomerPage, então eu posso ter criado ela com o nome errado aqui. Deixa eu confirmar. Ah, não, foi somente NewCustomer, né? Baita de um vacilo meu, porque toda página eu coloco Page, então nela eu não coloquei. Vou apagar aqui, então, ó. Se não, vou ter que recriar essa página ali, dar mais trabalho. Vou deixar somente como NewCustomerPage, vou mandar ele executar, e já testo aqui assim que ele abrir. Então, vamos lá, vou abrir aqui, ó. Para a gente poder verificar, né, como é que ficou. Vamos entrar aqui nos clientes. Eu acabei trocando a imagem por uma imagem mais clara, porque aqui quase não ficou visível para mim dentro dessa minha barra. Agora sim ficou bem melhor. Clicando no mais, ele abre, então, a página de novo cliente. Aqui nós vamos colocar a opção de imagem, então, isso aí a gente vai tratar depois. Não se preocupe com esse espaço vazio, não. Aqui, então, vai ter os campos por e-mail, nome, sobrenome, né, telefone. Então, tudo aqui, todos os campos sendo exibidos. Endereço, né, seleção de departamentos, botão salvar e aqui o botão para a gente trabalhar com a imagem. Departamentos estão aparecendo. Vamos verificar aqui o de cidade. O de cidade, ele não está chamando. Eu vou ter que verificar o porquê que não está listando ali, né? Pode ser alguma referência, mas os demais aí e o page também está funcionando. Então, eu estava olhando aqui, ó, por que ele não está carregando as cidades. Na verdade, quando no final do módulo passado eu estava verificando o campo de busca, né, eu acabei desfazendo algumas coisas dessa classe e aí, sem querer, eu desfiz o metro que carrega as cidades. Então, eu vou estar fazendo ele aqui de novo, ó, porque aí quem não está com ele implementado, né, não viu, pode implementar. Então, aqui vai ser loadSeeds, muito fácil, eu mando implementar o método aqui. Já está tudo, opa, acabei errando aqui no que escolher. É aqui, ó, gerar método loadSeeds. Copia o que está aqui em loadDepartments. Pronto. E é só inserir aqui para que ele pegue o loadSeeds. Beleza, e trocar as referências. Na próxima aula eu vou fazer, porque eu não tinha prestado atenção nisso, né, e a gente vai testar essa parte do carregamento da cidade, para não deixar nada pendente, aí voltar, então, com a parte de inserção do cliente.